A decisão do governo federal de prorrogar por um ano o pagamento das dívidas de produtores rurais do Nordeste, tomada com base em estudos feitos pelo Ministério da Agricultura, gerou confusão nos produtores rurais aqui do Espírito Santo. Isso porque há uma reivindicação da agricultura capixaba, através de um movimento envolvendo produtores, técnicos do setor, sindicatos rurais, associações cooperativas, governo do Estado e também parlamentares, para que haja a renegociação de dívidas dos agricultores estaduais, devido à seca de 2015, principalmente, que resultou em graves perdas na produção rural, dificultando assim ao produtor o acerto de parcelas de crédito rural. A decisão para os produtores do Nordeste consta da medida provisória 707, que foi publicada no Diário Oficial da União, em 31 de dezembro de 2015, no último dia do ano. A medida suspendeu até o dia 31 de dezembro desse ano de 2016 a cobrança das operações de crédito. O alongamento do prazo, que vinha sendo reivindicado pelos agricultores nordestinos, foi necessário por causa das sucessivas quedas de produção provocadas pela estiagem na região. Mas isso não tem nenhuma ligação para os produtores aqui do Estado. Eu conversei ontem com o deputado federal Evair de Mello, que vem acompanhando esse caso em Brasília, junto com outras lideranças. Ele afirmou que essa medida é para crédito adquiridos em 2012 e somente para o Nordeste e também região aqui da Sudene do Estado. Portanto, não há ligação nenhuma com a reivindicação atual. O deputado Evair acredita que essa medida do Nordeste sirva agora de argumento para conseguir êxito na prorrogação das dívidas no Espírito Santo, já que tem todo o respaldo técnico dos sérios prejuízos que a falta de chuva provocou na agricultura aqui do nosso Estado. Vamos aguardar então para que tenhamos sucesso aí nesse pleito. Os produtores não conseguem controlar o clima e ficam com esse risco aí na produção de alimentos, atividade que é vital para todos nós. Então nada mais correto do que prorrogar as parcelas de crédito. O produtor não quer deixar de pagar, não é o perfil dos agricultores, pelo contrário. Então ele somente não pode pagar nesse momento, pois não teve retorno na renda da sua produção que foi afetada pela seca no nosso Estado.